Você já sabe, couro é Banco Scouro. Olha só esse carro, já veio com couro de fábrica, já está limpo e hidratado. É um dos serviços que faz aqui na Banco Scouro e se tratando de paixão nacional, a gente só manda com quem entende do assunto. Por isso que a Banco Scouro está há anos no mercado, não é, Marcio? Isso mesmo, Luciana, a Banco Scouro há anos, há quase 20 anos na mesma avenida, né? Trazendo credibilidade para você que já é cliente nosso e que pode se tornar um, Luciana. Por isso que é um negócio de sucesso, porque entende do assunto. Agora, quais são os serviços que você faz aqui, Marcio? Olha, Luciana, além dos bancos de couro, serviço interno em geral, o banco de couro, a gente procura seguir o padrão original do carro, tá? Mas nada impede de você também fazer o banco de couro exclusivo. Se quiser personalizar, pode, né? Exatamente, se quiser personalizar, a gente faz conforme você quer. Além dos bancos de couro, revestimento do volante, se o volante tiver gasto ou você quer proteger ele para não desgastar, a gente também faz esse serviço, tá? Fazemos o pós-couro também, que é a limpeza e hidratação desses bancos. Que é o que nós fizemos, né? Como você mostrou no começo das imagens, tá? E fazemos também proteção de assoalho, né? Além da proteção de pintura estana. Ou seja, cuidando do carro dentro e fora também, né, Marcio? Dentro e fora. A gente otimiza o seu tempo, que hoje, né? É curto. O tempo é muito curto. Então, a gente aproveitando o tempo que o carro fica parado, a gente também faz a proteção de pintura, Luciana. É isso aí. Cuidando do seu carro por dentro e fora, com o melhor custo-benefício com quem entende do assunto. Agora, a Banco de Couro fica onde, Marcio? Na Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2211. E o telefone daqui pra marcar um horário? O telefone é 3223-2121. Então, não perde tempo, porque couro... É Banco de Couro. Corre pra cá. E o telefone é 3223-2121. E o telefone é 3223-2121. E o telefone é 3223-2121. E o telefone é 3223-2121.